O Rio Grande Antigo Gosto de baile nos rincões perdidos Nestes fundões que nem estão no mapa Porque retorno ao Rio Grande Antigo Do violão, do pandeiro e da gaita Tranqueio a noite pelo chão partido E esburacado no salão de um rancho Gasto a fivela de esfregar num pico Deu uma chinorca num tranquilo manso Manso de briga não nasci pra isso Quero da vida os seus bons momentos E é no faranjo que mora o feitiço Que vem do fundo de um olhar moreno Manso de briga não nasci pra isso Quero da vida os seus bons momentos E é no faranjo que mora o feitiço Que vem do fundo de um olhar moreno A melodia parece nascer Do bate casco e do assobio do vento O ranjo velho querendo entender As vibrações dos corações lá dentro A gaita toca e do fundo de um olhar moreno A gaita toca o pandeiro responde A gaita toca e do fundo de um olhar moreno A gaita toca e do fundo de um olhar moreno A gaita toca e do fundo de um olhar moreno